Brincar, brincar, dançar com o lobo Enquanto a gente canta o ABC Perto assim, ah, 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 ah E vai pra trás, batendo palma Para a letra do dia, bate, bate Qual a letra, bate, bate, qual a letra, bate, bate, bate Qual a letra, qual a letra, qual a letra, qual a letra A letra do dia E é Y, bate, bate, essa é a letra do dia Bate, 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 essa é a letra do dia Bate, 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 é a letra, é a letra Essa é a letra do dia Essa é a letra do dia Bate, 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 essa é a letra do dia Bate, 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 todo dia, todo dia Y